Fala pessoal, beleza? Match Gamer trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal. E como vocês já sabem, né pessoal, já tem um tempo, mas nós sim, zeramos a série de Aceleracers dentro do Game Distance. Mais especificamente passando os filmes de Aceleracers dentro do Game Distance. Mas como nós já passamos, e agora o que sobrou? Né? É, grande pergunta né pessoal. O que sobrou pra passar, né? É, muitos de vocês já sabem que não só existem 12 reinos de corrida. Existem bem mais do que 12 reinos de corrida. É, tem uma descrição de um box do Ignition, que foi até falado por um youtuber, que vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Que ele disse pessoal, que em uma descrição de um box do Ignition, na época que era vendido os filmes de Aceleracers, e na série Ignition, que foi o primeiro filme lançado, Nesse box, em uma descrição de um desses boxes, haveria cerca de 100 reinos de corrida pessoal. 100 reinos de corrida. Só que desses 100 reinos, apenas 27 aparecem no anel. E desses 27 que aparecem no anel, apenas 12 aparecem nos filmes. Então, dá pra ver que sobrou reinos para serem mostrados, né pessoal? E, é isso que nós vamos fazer. Mostrar o resto dos reinos que não foram mostrados nos filmes, mas que existem no anel. Tá bom pessoal? Então, a partir de agora os vídeos de existência serão mostrando o resto dos reinos. Aí, quando acabar pessoal, de mostrar todos esses reinos, aí sim, vocês vão ver como eu vou preparar pra vocês, tá bom? Vocês assistem lá, eu ia falar agora pra vocês o que eu tô preparando, mas, vamos passar primeiro o resto dos reinos que não foram passados, pra depois falar pra vocês o que eu tô preparando, tá bom? Alguns de vocês já devem saber, mas beleza. Vamos nessa então, tá bom pessoal? Vamos agora começar a passar o resto dos reinos do anel. Tá bom gente? E, muitos de vocês acham que, nos filmes de Asset Races, a escolha dos reinos era de forma aleatória. Mas, não era não pessoal. Se vocês pararam pra prestar atenção, em algumas partes dos filmes, em que os pilotos simplesmente se separavam, ou iam para algumas outras pistas, não tinha como passar por essas pistas, sem uma sales charge. Provando assim, que tem um padrão pessoal. Na forma como os reinos eram abertos, na forma como eles eram distribuídos, para os corredores correrem. Tá bom pessoal? Tinha um padrão sim. Mas, a gente não sabe que padrão é esse. Entendeu? A gente não sabe como funciona esse padrão. Sendo assim, eu vou utilizar o game Tabletop Simulator, que já foi apresentado aqui no canal. O game que, o jogo de cartas de Asset Races. E, utilizando esse game, eu vou escolher, aleatoriamente, os próximos reinos de corrida, que irei passar aqui no canal. Tá bom pessoal? Então, eu vou utilizar esse, é, esse jogo aí, para escolher aleatoriamente, os próximos reinos aqui do canal. Tá bom pessoal? Então, vocês vão ficar agora, com o primeiro reino, que vocês já, pela thumbnail, já sabem. e uma coisa pessoal, que eu vou mencionar para vocês, é que, eu vou focar, nos próximos reinos, de corrida, os carros, de Hot Wheels, VE35, corrida mundial. É esses carros, que eu vou focar, nos próximos reinos de corrida. Tá bom pessoal? São esses carros, que eu vou focar. Tá bom? É, e se vocês também, quiserem dar sugestões, de algum, de algum outro carro, tá bom? É, vocês podem, jogar nos comentários, tá bom? Eu não vou pessoal, utilizar nenhum carro do Silencio, nem dos drones. Tá bom? Esses são os únicos carros, que eu não vou utilizar. Silencio e drones. O resto pessoal, se vocês quiserem, dar dicas aí, nos comentários, vocês podem dar, tá bom? Nos comentários, que eu estou olhando. Beleza gente? Então gente, sem enrolação, vamos para o primeiro, reino de corrida. Curtam aí. Até mais. Tchau. 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 Tchau.